Olá, querido amigo, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja sempre presente na minha vida, na sua também, sobretudo no dia de hoje. Basta cada dia o seu próprio mal, devemos viver cada dia no seu momento. O melhor do futuro, o melhor da eternidade é feito em cada momento no agora. E que esse agora, o dia de hoje, seja um dia de bênçãos e de paz para você e para mim. O texto para nossa reflexão está no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir daqui do verso 36, que diz assim Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. A gente pode imaginar o tamanho da tristeza, do desespero de Jesus. Ele que no Getsemane suou gotas de sangue. E ele então que sempre foi o braço, sempre foi o ombro amigo, ele que sempre teve uma palavra de conforto e de ânimo, agora precisava da empatia humana. E ele leva para si os três discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E ele diz assim, velai comigo, orem por mim. A minha alma se angustia até a morte. Ele se entristeceu profundamente, não por causa da morte, não por causa dos pregos, mas porque aquela morte representaria a separação dele com o Pai. Uma separação que nunca ocorreu em nenhum tempo da eternidade. Desde a eternidade estavam juntos e agora iriam se separar em função do pecado do homem. Como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriria sua boca. E ali, momentos antes da crucificação, ele pede a empatia humana. Vocês sabem o decorrer da história, o que aconteceu, não sabem? Os discípulos dormiram. Por três vezes Jesus implorou que eles orassem, intercedessem, vigiassem com ele. E os discípulos dormiram. Sabe, hoje talvez eu e você estejamos dormindo. Jesus está implorando que eu e você sejamos luz, bênção na vida das pessoas. E a gente dorme olhando apenas para a gente, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. E acabamos desprezando aqueles filhinhos amados de Cristo Jesus que nós devemos ajudar, que devemos amparar, que devemos cuidar. Querido, que Deus te abençoe e que nós não copiemos essa postura dos discípulos. Antes sejamos os braços de Jesus para ajudar os filhos do nosso Salvador. Que Deus abençoe muito você e a mim nesse dia. Vamos orar. Querido Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos unja, nos proteja e que o Senhor nos ajude a abençoar outras pessoas. É o que pedimos por Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu quebro meu silêncio para Te ouvir Hoje eu sou Teu Hoje preciso amar e ser amado Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver